Comparativo entre as cidades de Berlim e de Paris, feita por Benjamin. Este é ainda para o texto de Berlim, por favor, o próximo. Então, Berlim e... Sim. Então, Benjamin cresceu na cidade de Berlim, e a imagem de Berlim tem um papel principal no seu texto. Ele escreveu diversos livros sobre sua infância e a história de Berlim, e ele está passando como um flâneur pela cidade. E ele gosta de fazer a experiência do flâneur andando pelas cidades, errando pelas cidades. E o seu amigo, Franz Hessel, escreveu... Sim, não, ok. Escreveu esse livro, Flâneur, em Berlim. O amigo Franz Hessel escreveu Flâneur, em Berlim. Então, isso é muito paralelo. Eles fazem essa flâneuria em Berlim, e depois, quando eles vão para Paris, Hessel viveu um tempo muito tempo em Paris. Então, eles fizeram muitas erranças em Paris, em Berlim, e depois os dois se mudaram para Paris. Sim, eles transportaram essa ideia para Paris também. E transportaram essas ideias da flâneurie em Paris, em Berlim, para Paris. A primeira experiência do flâneur foi em Berlim. Hessel é um dos principais caracteres do filme Jules and Jim. E a sua mulher também, Helen Hessel. Então, para Benjamin, a grande cidade é muito importante. Para Benjamin, a grande cidade é muito importante. E ele fala, no início da sua infância em Berlim, ele fala, você tem que ficar perdido em uma grande cidade, como você ficar perdido em uma floresta. O importante é você ficar perdido na grande cidade, como você fica perdido em uma grande floresta, sem orientação. O bom é vagar pela cidade. Mas ele diz, ele diz, isso não é muito fácil. Para ficar perdido na cidade, você precisa de educação. Para você se sentir um errante na cidade, você tem que ter uma certa experiência, porque não é muito fácil. Você tem que ter uma intenção de se perder, porque a cidade é cheia de referenciais, não é? Menos na barra. E o Benjamin se sentiu um habitante de Berlim. E o habitante de Berlim é um vanguardista todo o tempo. Exame? Avangardista. Ah, sim, o habitante de Berlim é um vanguardista. Porque Berlim era a vanguarda. Porque Berlim é uma grande cidade, tudo acontece rapidamente. Porque Berlim é uma grande cidade, tudo acontece rapidamente, foi um centro importante das vanguardas artísticas. Por exemplo, nos anos 20, na idade do Benjamin, ou quando ele era um jovem, o Potsdamer Platz, o lugar de Potsdam, era o lugar com o mais tráfego na Terra. Então, quando o Benjamin viveu os anos 20, em Berlim, a Potsdamer Platz, a Praça Potsdamer, era um lugar de muita animação, de muito movimento, e ele aproveitou muito isso na sua infância, esse lugar turbulento, movimentado, com muito trânsito, com muita gente. e o professor do Bauhaus, e o pintor e fotógrafo, Laszlo Moroni Notch, que fez esse livro, Pintura, Fotografia e Filme, nesse livro, ele descreve alguém na Potsdamer Platz. o Moroni Nagy, quando fez o livro, Pintura, Fotografia e Filme, o livro famoso do Nagy, que foi um expoente da Bauhaus, e o Benjamin se inspira no trabalho de Nagy. Ele o gosta muito, e ele toma muito do seu trabalho, em seu próprio trabalho. ele aproveita muito do trabalho do Nagy no seu próprio trabalho. Então, quando você lê o livro do artista do Benjamin, e você lê esse livro, você vê que o Benjamin copia quase half das ideias de Laszlo Moroni Notch. Que é o livro, o primeiro livro. Esse filme de fotografia, a fotografia, o livro do artista do artista. O artista do artista. O artista do artista, na época da reprodução técnica. Oh, sim. Quando a obra de arte, na era de sua reprodutibilidade técnica, foi enormemente influenciada pela obra do Nagy. Ele transcreve muito, tanto na fotografia, quanto na questão da pintura, na reprodutibilidade da obra, que ele explora nesse artigo famosíssimo, que todos nós já lemos. Então, e o Moroni Notch descreve, nesse livro, como um homem berlinense, como um homem berlinense, está cruzando a Potsdamer Platz. Então, nesse livro, o Nagy trabalha muito com o fato do homem berlinense sempre ir passear na Potsdamer Platz, na praça. Eu estou quase acrescentando uma coisa, mas não vou acrescentar. Ele fala que... Não pode. O homem berlinense tem a capacidade sensorial de ouvir o barulho do trem, o barulho do bonde, o barulho do jornal, e, ao mesmo tempo, ler o seu jornal sentado num café. Quer dizer, ele tem essa capacidade que eu diria aqui, por minha conta, cosmopolita. Sim, exatamente. Mas, um homem do país, que estava lá, que veio a esse lugar, quase foi morto, porque ele não sabe o que fazer. Ele estava choqueado. E isso é um paralelo. o Benjamin encontra um texto de Baudelaire chamado La Perte de Aura. O Benjamin encontra um texto de Baudelaire que é A Perda da Aura. Um poeta parisiense está no tráfego. Ele é um grande poeta e, por isso, ele tem uma auréola. E, enquanto ele tentou cruzar a rua, e havia um monte de ônibus. Ele tentou cruzar a rua, mas tinha uma série de ônibus. É um pouco como Rio de Janeiro. Parecido com Rio de Janeiro. Ele está perdendo a aura. Ela caiu no macadão. Então, a aura do poeta caiu no pavimento, no asfalto. É uma cena famosa. Então, ele tem que decidir se ele pega a aura e ser matado, ou se ele salvou sua vida e deixou a aura no macadão. Então, o poeta está num impasse horrível. Ele não sabe se ele pega a aura que caiu no chão ou se ele se salva, salva a sua vida, porque o ônibus vai matá-lo e deixa a aura no asfalto. Ele prefere salvar a vida. Então, aí ele se salva da literatura, mas ele acaba no morro dela. E ele diz, agora eu posso fazer o que eu gosto. Eu não preciso ser o grande poeta mais. E ele fica imaginando se alguém pegar a aura e colocar na sua própria cabeça. Isso é uma espécie de profanação da arte e da lírica. Isso é uma espécie de profanação da arte e da lírica. E essa profanação o Benjamin já veja em Berlim, por exemplo, na análise desse romano de Alfred Dublin, Berlin, Alexander Place. que já aparece mais ou menos essa situação de tumulto urbano, de multidão urbana. e ele diz, ele faz uma análise, ele diz que com Dublin o romance entra em crise. Com Dublin, o romance entra em crise. É a mesma crise que ele descreve com Baudelaire e a perda da aura. A mesma crise ele encontra em Dublin a mesma crise que ele encontra em Baudelaire quando descreve a perda da aura do poeta. a perda.